Esse frango cobertinho com bacon fez um sucesso na tela da Record. Tá tão bonito que dá até pena de cortar, né? Tá lindo, tá muito bonito. Agora a gente vai ver o sabor, né? A Adriana inscreveu a receita no Meu Prato é Top. Ela tinha certeza que o frango dela é o mais top de Goiás. E não é que o frango friorento venceu mesmo o desafio? Dona do melhor frango de Goiânia e região metropolitana é... É... A Adriana! O frango com cobertor de bacon da Adriana congestionou o WhatsApp da Record. Todo mundo querendo saber como o prato é feito. Por isso nós voltamos à casa dela pra mostrar o passo a passo. E olha só, recebeu a gente com o avental do Meu Prato é Top. Adriana, você esperava toda essa repercussão? Não, não esperava, mas foi muito legal, né? E é tão bom compartilhar uma receita que a gente faz em casa e que todo mundo gosta muito. Então eu fiquei bem feliz, fiquei surpresa. E aqui em casa agora ficou um frango bem famoso. O avental virou seu xodó? Não, agora eu não tiro ele pra nada. Eu vou cozinhar, eu tô com ele, vou fazer um churrasco, eu tô com ele, vou fazer o frango, eu tô com ele. E o pessoal de casa vai aprender a fazer esse frango? É fácil de fazer? Sim, não, é o frango mais fácil do mundo. Não tem frango mais fácil que esse. Na verdade, esse é o assado mais fácil que tem. O pessoal, eu tenho certeza que vai gostar e vai fazer em casa. Pode pegar o caderninho e anotar porque é bem simples, mas fica muito gostoso. O astro do prato, claro, é ele, o frango resfriado. Adriana, esse frango a gente compra em qualquer supermercado. Isso é um frango granja comum, a gente compra em qualquer supermercado. Eu sempre dou preferência aos maiores, né? Porque quando você vai fazer um frango assado, legal que ele fique bem grandão. Então eu sempre escolho os maiores. Mas é um frango comum, granja. Você lava ele direitinho e já deixa ele pronto pro tempero. Eu gosto muito de deixar o frango marinando de um dia pro outro. Ou no mínimo com 12 horas de antecedência antes de assar. Porque o tempero penetra, né? Como é um frango inteiro, é mais difícil penetrar o tempero e o sabor em pouco tempo. Então é legal. Quer fazer num almoço de domingo, deixa temperadinho no sábado à noite. Ou quer fazer num jantar, já tempera de manhãzinha e à noite coloca pra assar. Então vamos à calda de temperos. Bate tudo no liquidificador. 100 ml de azeite de oliva. 8 dentes de alho. 1 xícara de chá de caldo de laranja. 1 xícara de chá de cheiro verde, cebolinha e salsinha. 1 cebola. 5 colheres de mostarda. Caldo de 2 limões. E temperos secos. 1 colher de páprica defumada. 1 colher de urucum. 1 1⁄2 colher de pimenta calabresa. 3 colheres de sopa de sal rasas. E 1 colher de orégano. Depois despeja no frango e leva pra geladeira. Ah, e coloca umas batatinhas junto. Deixa um dia inteiro marinando. Aí tira da geladeira e prepara pra assar. Pessoal, aquela batatinha que a gente temperou junto com o frango, geralmente o pessoal coloca pra assar com o frango. Mas eu não gosto tanto. Eu gosto que ela fique bem sequinha, com um tempero bem agrupado. Então, geralmente eu coloco ela na airfryer. Então, ela vai assar aqui com aquele temperinho do frango. Ela ficou marinando junto com o frango. Então, aqui na airfryer ela fica sequinha, fica crocante. E eu gosto dessa crocância junto com o frango assado. Fica uma delícia. Batatinhas assando, bora ao frango. Atenção para uma dica importante. Então, eu vou colocar ele pra assar e eu vou fazer uma preparação pra ele assar. A preparação é muito simples. Eu vou amarrar as perninhas pra ele ficar bonitinho. Porque se eu deixar ele assim, a tendência dele é se afastar ainda mais. Ainda fica aquele frango tão bonito pra apresentação. Então, eu vou amarrar as perninhas, as asinhas. E tem um segredinho bem legal aqui, que é a manteiga. Pra carne ficar bem macia, eu coloco sempre alguns cubinhos de manteiga por dentro da pele. Você pode soltar essa pele com o dedo mesmo, de forma delicada. E você coloca os pedacinhos de manteiga por dentro. Isso vai deixar com que o seu frango fique bem saboroso e macio por dentro. Não fique aquele frango ressecado, murcho. Ele vai ficar uma carne, principalmente essa do peito, que geralmente é uma parte que é difícil pegar sabor e maciez. Então, com a manteiga, ele vai ficar maravilhoso. Quando vocês forem fazer a caminha de bacon, legal fazer em cima já do sufilme, de um plástico. Você pode usar qualquer plástico que você tiver em casa. Porque quando você for retirar ela daqui pra passar pro assado, fica mais prático, ó. Fica bem facinho de tirar. Três horas de relógio e o frango está assado. Agora é tirar os palitos e colocar na travessa. Lembra das batatinhas no air fryer? Chegou a vez delas. Pega o caldinho da assadeira e pincela o frango. Pessoal, pra finalizar, eu vou ensinar vocês a fazer um molho, que ele é bem coringa. É um molho de laranja com mel. Fica uma delícia pra finalizar. Na hora que você for servir e já comer, você joga um molho de laranja por cima, que fica muito bom. Aqui eu coloquei meia cebola com uma pitadinha de sal. Ela está bem douradinha. Quando ela estiver bem douradinha, você vai acrescentar aquele caldinho. Aqui tem 100 ml do caldinho do frango. Do assado. Exato. Aquele caldinho que sobrou na assadeira do nosso frango assado, que ele está com bastante sabor, está com aquela manteiga, está com o sabor do frango, o sabor de todos os temperos que a gente utilizou. Em seguida, eu vou colocar uma xícara de chá de laranja. Aqui eu fiz a casquinha da laranja com dois cravinhos, que vai dar o aroma do nosso molho. E aqui eu tenho meia xícara de chá de vinho branco. Esse molho, eu vou deixar ele ferver mais ou menos uns 10 minutinhos. Aí a gente vai finalizar. Quando esse molho já estiver bem fervido, ele deu uma reduzida, o que eu faço? Eu tiro essa casquinha, eu retiro ela, eu bato ele aqui no liquidificador e eu peneiro, para ele ficar bem aveludado. A gente vai fazer isso agora para vocês verem. Para finalizar, volta o molho para o fogo e coloca uma colher de chá de amido de milho e duas colheres de sopa de mel. Mexe bem por cinco minutos. Mais uma vez, estou eu aqui, frente a frente com o frango, para tirar o cobertor dele. Mas antes, eu quero saber do Agnaldo. Agnaldo, fiquei sabendo que você recebeu mensagens, tinha gente duvidando, que foi a Adriana que fez o frango para o meu Prato é Top. Que história é essa? Sim, muitos amigos estavam me perguntando se era ela mesmo que tinha feito esse frango. E eu falei, é assim, é ela que fez. E hoje tem aí o passo a passo para vocês. Acharam que ela tinha pegado na sua padaria? Sim, sim. Eu que quero pegar o frango dela, levar para a padaria. Eu vou vender esse frango lá. Adriana, então chegou a hora da prova de fogo. Vou provar pela segunda vez o seu frango com cobertor de bacon. E ó, tem mais uma coisa. Se não tiver Top, você vai perder seu avental. Ai, meu Deus. Não, esse avental eu não perco mais não, porque eu tenho certeza que está Top. Foi a mesma receita, os mesmos ingredientes. Se você fizer em casa, o domingo vai ficar igualzinho. Vamos lá então. Chegou a hora da verdade. Você está coberta de razão. O seu frango é o melhor de Goiás. Muito bom, parabéns. Fica aí a dica para você fazer em casa. Vai ser sucesso lá na casa do telespectador também. Tenho certeza, né, Adriana? Ah, com certeza. Vai fazer sucesso, uma receita simples, mas muito saborosa e prontinha para um dia muito especial. Então agora vocês me dão licença que eu vou comer mais, tá? Valeu, até mais.